Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Hoje eu vou fazer a análise do Cubo Mágico 4x4 do Kit da Moiu. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. Então, tirando aqui o Cubo da Caixa, qual que seria então o modelo dele? Eu vou chamar esse modelo de 4x4 do Kit da Moiu mesmo. Lembrando que ele não é um Cubo Meilong, os Cubos da linha Meilong têm uma qualidade superior a esses aqui do Kit da Moiu. Fabricante, obviamente, Moiu, meu fabricante favorito, né? É o fabricante que eu mais tenho Cubos e Puzzles aqui na minha coleção. 4x4 é um Cubo oficial do WCA? Sim, é oficial do WCA, uma modalidade bastante conhecida. O preço dele, como eu já disse nos vídeos anteriores, o preço que eu paguei no Kit da Moiu foi R$130,00 mais o frete. Mas se eu fosse leiloar ou vender esse Cubo aqui de forma isolada, eu venderia por um valor simbólico de R$40,00. Quem sabe aí se eu desisti desse Cubista algum dia, eu vou leiloar minha coleção inteira. O valor inicial será de R$40,00. Vamos conferir então aqui agora a dimensão do Cubo. Vou conferir aqui o tamanhinho dele. 59 milímetros cravados. Não sei se a câmera consegue captar. E agora vamos ir para o peso. Lembrando que todas essas informações de peso, tamanho, eu estou incrementando aqui nessa tabela. Essa tabela eu fiz no Excel, né? Então, projeto análise serve também para organizar melhor a minha coleção. Aí eu vou ter todas as informações lá na planilha. 101 gramas cravado. Dificuldade de 1 a 10, sendo 1, 2 por 2 e 10 o square. 4 por 4, aí eu daria uma dificuldade 4, uma nota 4. E por último, eu recomendaria esse Cubo? Sim, recomendaria. Eu vou adiantar que eu recomendaria todos os Cubos dos kits. Eles têm qualidades aí muito boas. E comparando esse Cubo 4x4 com o meu Cubo 4x4 Sticker, que eu já fiz análise aqui no canal, eu recomendo esse. Dá uma olhada aqui na... Olha essa camada, ó, como que ela gira. Muito, muito leve, muito leve. Você praticamente não consegue sentir o giro. E ele... O Cubo faz um pouquinho de barulho, mas não tem problema, porque o importante é a camada ser leve para você girar. Então, sim, eu recomendaria aqui esse puzzle. Agora chegou a hora de eu fazer a minha solve. Porém, como eu não sei o método IAU e o método ROE ainda, eu ia demorar bastante para fazer aqui a solve com o método básico. Por isso, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho das notificações. E a solve eu vou fazer no futuro projeto solve. Desafie o impossível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho